Mínima de 33 graus, né? A gente sabe que tá um calorzinho aí, mas tá até favorável, né? Amanhã desta sexta-feira o céu já amanheceu com muitas nuvens aqui na nossa cidade. A mínima foi de 23 graus e a máxima, gente, como eu falei pra vocês, 33 graus. Isso mesmo. Vamos lá fora saber se ainda tem nuvens no céu? Vamos saber como que tá o céu de Três Lagoas. Olha, céu aberto. De manhã tinha até algumas nuvens, mas agora não tem nada. Nada, nada, nada. Céu limpinho, sol tá brilhando, o calor tá brilhando também por aqui, viu? E assim ficamos no final de semana, gente. Olha, na parte da tarde de hoje ainda tem previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas na nossa região. À noite pode chover em Três Lagoas, em Brasilândia e Paranaíba. Já no final de semana não tem previsão de chuva para Três Lagoas, mas vamos conferir, né, na previsão para as outras cidades além aqui de Três Lagoas. Vamos saber como que ficam as temperaturas e se tem chuva por lá, né? Começando aqui, ó, Três Lagoas, céu entre nuvens, com solzaço aqui pra gente, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Brasilândia, mínima de 22 graus e a máxima de 35, água clara, mínima de 23 graus e a máxima de 35 graus também. Lembrando que aqui em Três Lagoas não tem previsão de chuva, né? Como nas outras cidades falei pra vocês, pode chover a qualquer momento, mesmo o sol estando por lá. Vamos saber então a parecida do tabuado? Olha, mínima de 23 graus e a máxima de 34 graus. Para Naíba, mínima de 22 e a máxima de 32 e Inocência, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Então quem for ficar aqui em Três Lagoas, aproveita esses dias de sol porque serão poucos, viu Israel?